Contar Contar-me a acreditar O véu sobe de nascimento Neste vasto deserto de cimento Mas que é o nosso momento Está mostrando assim esse sentimento Deslizando ao vento em direção ao céu Uma caixão de meus lábios por eu Recebe então o meu amor Pela noite a sonho sabes que te dou Tu nunca temerás meu amor Esta música é para ti Amor para mim és tudo Sabes que ela vive em mim És a luz que invade o mundo Se tens medo na escuridão Estarei sempre a teu lado Vou ser o primeiro a dar-te mão E se não for vou chorar em vão Uma canção de meus lábios por eu Recebe então o meu amor Pela noite a sonho sabes que te dou Tu nunca temerás meu amor 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 Uma canção de meus lábios fluiu Recebe no meu amor Recebe então o meu amor Recebe então o meu amor Pela noite a sonho sabes que te dou Tu nunca temerás meu amor 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 Tu nunca temerás meu amor